Hahaha... Que legal, né? O que? O que é pra vocês? Ele é verdade? Eu vou fazer a morte, eu vou fazer a morte! Eu vou fazer a morte. Não é isso. É isso aí, se... Eu vou te ver com a mãe que se vêem. Eu não vou te ver com a mãe que se vêem. A força! O que não se derrubou? Eu não toco! Eu não toco! Eu não toco! Eu não toco!